Fica comigo que eu sei que tu gosta de muita briga e também de marola De manhã a gente parte lá pra praia, de noite a gente para na gaiola Menina eu sei que o teu bumbum treme dançando nos 150 bpm Rebola de face e depois vem de frente Menina caliente, menina marrenta Gosto quando cê joga pra mim essa breta Junto com as amigas, joga lá em cima Fica toda louca querendo tomar tequila Calma menina treinada, vamos começar por etapa Primeiro aquela sentada, depois de soltar pra danava Sei que tu gosta daquele jeito, beijo o pescoço e puxo o cabelo Cê olha pra mim mordendo o beijo e pode deixar que eu faço bem feio Cê fala, não para, não para, eu falo, chacoalha, chacoalha Me joga bem na minha cara, escutando a sua risada Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu peguei a novinha caliente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu peguei a novinha caliente A novinha caliente Fica comigo que eu sei que tu gosta de muita breja e também de marola De manhã a gente parte lá pra praia, de noite a gente para na gaiola Menina eu sei que o teu bumbum tem me dançando no 150 BPM Rebola de costas e depois vem de frente Menina caliente, menina marrenta Gosto quando se joga pra mim essa abeta Junto com as amiga, joga lá em cima Fica toda louca querendo tomar tequila Calma menina treinada, vamos começar por etapa Primeiro aquela sentada, depois de soltar pra danava Sei que tu gosta daquele jeito, beijo o pescoço e puxo o cabelo Você olha pra mim, mordendo o pescoço e pode deixar que eu faça o bebê Você fala, não para e não para Eu falo, chacoalha e chacoalha E joga bem na minha cara, escutando a sua risada Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu peguei a novinha caliente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu peguei a novinha caliente Hoje eu tô feliz, 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 hoje